Olá, aqui é Daniela Dias, sou Márcia Treine do Instituto Paulista de Programação Neurolinguística. Quero convidar você hoje a gente bater um papo sobre conflitos de relacionamentos. Como que a PNL pode te ajudar a você a entender algumas coisas que acontecem aí nos seus relacionamentos, porque muitas vezes nós entramos em conflitos num relacionamento. A maior parte das vezes desses conflitos, eles estão ligados ao quê? A comunicação. Então, a forma como a gente fala com o outro faz muita diferença. Só que o que acontece? Dentro da Programação Neurolinguística, nós falamos que nós temos três canais de comunicação. O que seriam esses três canais? Nós temos pessoas que elas têm uma preferência por ver o mundo, literalmente, com os olhos. Então, é uma pessoa que a gente chama visual. Então, onde ela vai? Ela está ali assim, olha, ela está olhando para tudo. Ela enxerga e traduz o mundo através das imagens que ela capta à volta dela. Por outro lado, tem as pessoas que elas interagem mais com o mundo através do auditivo. Então, são pessoas que, para ela é importante fazer isso que nós estamos fazendo agora, conversar. Falar. Então, são pessoas que elas têm que ouvir. Não basta só você falar com ela de longe. Ela quer ouvir, ela quer estar ali prestando atenção em cada palavra porque isso é importante para ela. E a terceira forma de se comunicar com o mundo e comunicar com o outro é o sinestésico. O sinestésico, para ele, o que é importante? Sentir. Ah, então o sinestésico, ele precisa tocar. Ele precisa ser tocado. Então, sabe aquelas pessoas que você está conversando com ela e ela fica, então, então, entendeu? E ela está o tempo todo fazendo o quê? Te cutucando. Ah, por quê? Essa pessoa é uma sinestésica. Ela precisa sentir que você está ali com ela. Então, agora você não vai mais brigar com aquele seu amigo sinestésico que fica te cutucando aí quando ele está falando. Então, o que acontece quando a gente está num relacionamento? Dificilmente as pessoas vão estar falando a mesma língua ou vão estar dividindo num espaço a mesma visão de mundo. Então, por exemplo, num relacionamento tem a mulher e tem o homem, ok? Digamos que essa mulher, ela é mais visual. Então, ela dá preferência pelas coisas que ela vê como uma forma de interagir com o mundo. E o seu marido é uma pessoa mais sinestésica. Então, ele prefere tocar. Ele divide as impressões e grava o mundo através daquilo que ele sente. E aí, o que acontece? Essa mulher vai lá, fica o dia inteiro no salão. Ela vai lá, corta o cabelo, arruma o cabelo, se maquia, compra uma roupa nova. Está toda bonita. E ela chega em casa, o homem fica olhando. E não fala nada. O que acontece com isso? Gente, vai dar conflito desse relacionamento, não vai? Pois é. E aí, ela começa a dizer assim, puxa, eu acho que ele nem me ama mais, ele nem me nota mais. E aí, tudo bem. Esse homem, ele é mais sinestésico, ok? Então, ela foi lá, cortou o cabelo, fez toda uma produção. E aí, já está brava que ele não falou nada, não sobre o que ela fez. E aí, de noite, eles estão lá, vão dormir. E aí, esse homem pega e passa a mão no cabelo dela e, de repente, ele... Você cortou o cabelo? Nossa, aí vira aquele pandemônio, não é verdade? Agora que você viu... Ele... Não é que ele viu, gente. O que ele fez? Ele sentiu. Tinha um cabelo que não está ali. Aí, sim, foi uma mensagem para o cérebro dele que falou, puxa, tem alguma coisa aí diferente. E aí, de repente, você está num relacionamento também com uma pessoa que ela é mais auditiva. E aí, ela vem e me fala, muitas vezes já aconteceu isso. Dani, minha esposa, meu esposo não me ama mais. Eu falei, não, o que está acontecendo? Puxa, ela não fala mais que me ama. Nem nunca mais ele falou, eu te amo. Olha só que coisa mais importante. Essa pessoa precisa ouvir. Eu te amo para ela se sentir amada. Você percebe? Ela precisa ouvir para ela se sentir amada. Não adianta só a pessoa ir lá fazer carinho. Fazer coisas que ela gosta. Porque para ela não faz sentido. Ela precisa ouvir. Então, entende como esses conflitos dentro de relacionamento acontecem, às vezes, por uma questão de comunicação. Então, comece a prestar atenção. Qual é o seu canal preferencial? Como que você gosta de enxergar mais o mundo? E presta atenção no seu companheiro. Como que para ele é mais confortável o mundo? E assim, um pode trocar, e sabendo disso, trocar efetivamente e oferecer para o outro aquilo que é importante para ele. E não só o que é importante para si. Então, essa conversa desses canais, saber quem é mais visual, auditivo ou sinestésico, vai ajudar você a mudar muito o seu relacionamento. Então, vamos eliminar conflitos de relacionamento por causa dessa comunicação. Combinado? Então, deixe suas dúvidas aqui embaixo. Se você quiser perguntar, se encontra só uma pequena historinha. Como é que funciona aí o seu relacionamento entre você e seu marido, que a gente vai te ajudar a descobrir quem é mais visual, auditivo, sinestésico. Para te ajudar você a aprender a se comunicar melhor com ele, combinado? Ou com ela? Então, estamos aqui para muito mais conversas sobre a programação neurolinguística. Para te ajudar a levar você para o próximo nível. Um abraço! Um abraço! Obrigado.